Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com mais uma partida da Copa das Nações Entre as equipes Canadá, a mais forte, uma das favoritas do torneio Contra a equipe chilena, composta por White Curtin, Noisic, Wise P e também o Nero Jogam contra Mentalist, Heraha e Islan Lembrando que o jogador que está na reserva desse time é o Chris, galera Então tem o Chris que ainda vai jogar as fases finais Então a gente tem Chris, Islan, Mentalist Somente esses caras já teriam capacidade de levar o título pela formação pesada que acontece O Islan atual top 1, o Chris quando está na sua melhor formação é um jogador extremamente pesado E o Mentalist é o cara que faz suporte Ou seja, a equipe canadense de certa forma é uma das favoritas para conseguir a briga pelo título Temos também a equipe chinesa, temos também algumas formações com a equipe do team E também a equipe brasileira entre as equipes europeias, entre umas e outras Jogam então agora no segundo game, 1x0 para a equipe do Canadá No mapa de migração Esse mapa é uma versão sem bugs do atual mapa de migração A gente pode conferir que o mapa é todo feito ali, delineado nas encostas De maneira bem correta Sem bugs próximos ali para não ter nenhum tipo de problema Com relação a vantagem de uma equipe ou outra E também todo o mapa aqui, planinho, bonitinho Para os jogadores fazerem a invasão Alguns casos como a gente conferiu no Copa No All Stars A versão do migração toda bugada Os jogadores tinham que fazer o suporte para um mapa todo cheio de morros Não é o que acontece na versão clássica do jogo Age of Empires 2 Vamos conferir na visão do atual top 1 mundial O canadense Slank retornou a sua posição Tirando para lá o The Viper Mas é sempre eles ali O Slank recentemente era o atual top 1 Ele estava comandando por mais de um ano essa posição Atual top 1 O canadense com 2450 Mais ou menos na parte de ranqueamento Galera, vamos colocar aqui na Speed 75 Para não ficar muito rápido e também não muito devagar Ali acompanhamento na parte de velocidade de game Alguns outros casters que a gente pode chamar que são casters São jogadores youtubers também Que fazem a cobertura dos jogos Como o caso do T90 oficial Ele faz até em velocidade normal Lenta mesmo A maioria dos seus gameplays Já o jogador Membrilo Também tem canal Ele faz muito parecido com o meu estilo também Eu me inspirei bastante nele Ele já faz um pouco mais rápido do record game Basicamente cada um tem seu estilo Alguns casters mexicanos Também fazem na velocidade normal Como é o caso do Mario Vale Também tem um canal com 30 mil inscritos É um dos melhores canais espanhóis do Age of Empires 2 Mas cada um galera tem seu estilo Aqui na BR é nós que fizemos desse jeito E comandamos a nossa parte do Age of Empires Desta maneira Vamos em frente Fazendo aqui Joga o jogador de Unos O Slam Mentalist joga de Mayas Ra joga de Vikings E Hera joga de Persas Ra e Hera são mais ou menos 2 mil Pela Vubli E Mentalist é 2100 Contra os jogadores mais ou menos nível 19 Mais da equipe chilena Vikings, YZP, Whitekirk, Persas, Nero, Unos E Noise que joga de japoneses Whitekirk inclusive foi finalista do campeonato chileno Que eu trouxe esses dias do Age of Empires 2 Vamos aqui fazendo conferência Como é que vai fazendo ali todo o processo agora Os players da equipe canadense O Slam é ponta superior frontal direto do jogador YZP Vai ser uma briga pesada aqui Vamos fazer um fechamento Vamos acompanhar Basicamente Como que vai funcionar galera O restante do torneio Copa das Nações Lembrando que as finais vão acontecer Numa lan house chinesa Como aconteceu em 2016 Só que naquela oportunidade O torneio era chamado de Clan Masters E em 2015 tivemos outro que era chamado de Lords vs Warlords E eu trouxe todo o esquema pro canal Era guerras contra os senhores da guerra E assim pessoal foi que se finalizou aquela oportunidade Apesar de ser cada ano O campeonato de clã Sempre cada ano vai ser diferente um do outro Como nos dois últimos anos aconteceu dessa forma E agora esse ano volta a Copa das Nações Mas o ano que vem deve voltar outro sistema Eles sempre procuram modificar Pra ter um sistema de combate variável Ano passado Basicamente se você colocar o target pra jogar Os caras fizeram um arrastão Mas a equipe chinesa conseguiu levar o título Num sistema de 4x3 De forma épica Valendo naquela oportunidade 30 mil dólares pra equipe chinesa E a temporada esse ano paga 25 mil dólares A gente vai aqui analisando como é que vai funcionando Todo o processo agora dos jogadores que se direcionam Para a era feudal Basicamente os players centrais Eles vão pra era Castle Age fazendo o suporte Pode ser que alguns optem por fazer a invasão central Cada um vai trabalhar na estratégia Hera pode também, por exemplo, ali na combinação estratégica Tentar pegar a era imperial Basicamente depende muito da parte estratégica das equipes, galera Por enquanto nós que vai fazendo agora ali o Hera Já vai pra era Castle Age de Persas O jogador da equipe canadense A gente vai ver muita definição estratégica No game anterior a gente teve, por exemplo, um caso interessante De Monkey Rush do Pocket pra cima do jogador adversário Eu nunca tinha visto nada do gênero Executado pelo Mentalist Foi muito interessante o que fez a equipe canadense Mostrando como algumas estratégias serão de cunho complexo No ano de 2016 Como eu já comentava em outras ocasiões Foi a equipe chinesa Que fez os muros Que deu o título basicamente a ela Ela fazia todo esse sistema de muro Mas aqui a gente vai conferindo agora Como as equipes vão trabalhar no mapa de migração Por enquanto WhiteCart e Mentalist Também já vão para a era Castle Age Na equipe chilena E também na equipe canadense A gente já vai conferindo aqui por meio Agora o Mentalist vai demais Ele varia um castelão aqui, galera Vamos analisar se ele tá pegando pedra lá Ou o Mentalist Ele vai fazer um castelo Como eu comentava Ele abortou o sistema de água Para trabalhar, galera Com plumados Dominar a parte central Aqui a gente vai conferindo também agora O Hera trabalhando com cavalos no meio Então as pontas Cada um vai trabalhar numa função Dois centrais trabalhando A parte terrestre E os dois pontas A parte de marítima Então tem todo esse sistema Como a gente vai conferindo Todos os players agora se direcionam Para a era Castle Age Muita estratégia Muitos detalhes Das equipes A gente vai conferindo aqui agora Dois estábulos Do Pocket Persa O jogador Hera O jogador muito bom também No mapa de arena Vamos analisando aqui pra baixo Como é que vai funcionando agora ali O Mentalist O Mentalist é um jogador excelente Para trabalhar com cunho De ataque Ele faz muito bem Essa parte De trabalhar A pressão Na zona De ataque Do inimigo Ele conseguiu fazer isso No Masters of Mega Random Ele fez isso Naquela oportunidade No torneio no passado Eu não conhecia O gameplay desse canadense E o que o cidadão fazia Em algumas gameplays Frente aos seus adversários Era de muita habilidade técnica Como ele fez Na partida Anterior Jogando com a civilização Dos aztecas No Monkey Rush central Vamos conferindo aqui Na visão Do Mentalist O Ra tem sofrimento lá Ele perdeu a ponta Para o chileno Adversário O jogador Que pode estar fazendo ali A sua função Talvez até de sling Galera Ele vai trabalhando com vikings Ele pode ser o sling Vamos analisando aqui agora Os plumados Do Mentalist A equipe por enquanto Adversária chilena Vai tendo frente Na parte de pontuação A equipe canadense Continua fazendo aqui Todo o processo De variação Para transporte Dos plumados Ali por todo o mapa Vamos analisando Como que vai se suceder Todo o processo Estratégico No mapa De migração Galera Na parte direita Agora o White Vai de peças Tentando fazer alguma coisa Olha ali o problema Vamos analisar aqui agora Na visão Do jogador Mentalista Eles vão ali Tentando pegar os views Do seu adversário O dificuldade Olha os cavalos Ali Para a equipe adversária E aí Onde que mora A habilidade Estratégica Da equipe canadense Eles vão fazendo Todo o domínio Os cavalos ali Agora também Do nero Tentando chegar Olha a dificuldade Simplesmente Para tentar fazer A instalação Avançada Nas bases inimigas Muito complexo O jogador Que tem melhores Instalações Por enquanto É o Persa A ideia É o Persa Boomer Buscar a questão Dos paladinos O Iceby É o primeiro A ir para a era Imperial O jogador Da civilização Dos vikings Na parte marítima Ele vai fazendo Então ali A sua função A gente vai Conferindo aqui agora O Mentalist Fazendo up de balística Muita variação De todos os lados Muita parte Estratégica As equipes Galera Vamos aqui analisando Agora ali Os plumados Do Mentalist Que vão fazendo ali A sua parte De Bate e volta Na parte superior A gente vai Conferindo mais E mais cavalos Do jogador Da civilização Dos persas Ele deve estar Inclusive sendo Slingado Pelo jogador Ra Galera Ele deve estar Sendo eslingado Pelo Ra O jogador De vikings Vamos analisando Que ele está Todo quebrado Contra o White Curt O jogador Da civilização Dos persas Que foi ali O ponta Que tenta fazer O avanço A equipe Dos maias Aqui vai avançando Por enquanto Maias E os persas Aqui estão mais Bem instalados Do outro lado O Slam Impressionantemente O Slam Perdeu Para o jogador WiseP Na parte estratégica É impressionante Como o Slam Sofreu ali Para cima Do WiseP O Slam Está com uma economia Muito baixa Ele está Ele está Ele está Se transportando Para o meio Do mapa Contra Os seus adversários Vários cavalos Aqui Por parte Do Hera O jogador Mais bem Posicionado Por enquanto Na questão De pontuação Na equipe Vamos conferir Como é que vai Funcionando Todos os cavalos De transporte Mais cavalos Que vão fazendo Ali O avanço Para cima Do jogador Nero Vamos aqui Conferindo Como é que vai Funcionar Pessoal Todo O ataque E ali A gente vai Conferindo Também Agora Os cavalos Do Nero Pessoal Basicamente Quebrando Toda A economia Da equipe Chilena A equipe Chilena Pode ter Água Mas a terra Galera É da equipe Canadense Então Sistema Estratégico A equipe Canadense Está mais Bem instalada O meio Do mapa É todo Deles O que interessa É pegar Terra Mesmo Não tem Conversa Olha só O que está Acontecendo Com a equipe Chilena No meio Do mapa Galera Não tem O que fazer Castelo Em cima De castelo Muitos cavalos Por parte Do hera Que fez Basicamente Ali A sua Questão De vários Estábulos E não Para de sair Cavalo O cidadão Está aqui Nervoso Soltando Cavalo De todos Os lados Para cima Da equipe Adversária Castelos Vamos fazendo Aqui Toda a conferência De como é que Vai funcionando No mapa De migração Lá em cima A gente vai Ainda tendo Problemas Na questão Do mapa Do slam Por enquanto Vamos fazer Na conferência O slam Vai se instalando No meio Do mapa Por enquanto O maior pop É toda Da equipe Chilena O Rá Tem apenas 27 de pop O Rá Está praticamente Aqui Quase que Sem saída Galera Ele está Ele precisaria De um castelo Aqui Na sua borda Ele não tem Como fazer Nenhuma Saída Aqui Mas ele já fez A instalação O jogador Da civilização Dos vikings Vai Nero Para imperial Vai Mentaliste Com os Zumaias Para dominar Todo o sistema Central Vários castelos Instalados Pelos persas A ideia Ali agora É basicamente Essa Dominar Pessoal Toda a questão Terrestre Um time E o outro Time A questão Marítima Só que Todo o sistema Principal De economia Está na parte Terrestre Por enquanto A equipe chilena Vai liderando Vamos analisar Aqui 36 minutos 1x0 Para a equipe Canadense No confronto Do grupo B Do Canadá Contra o Chile No Copa das Nações Japoneses Aqui agora Vem para fazer Samurais Elite Só que Tem um problema Tem maias Aqui instalado Que não vai Deixar a galera A coisa acontecer Mas Também a questão Dos paladinos Do Hera Que vão sair Na sequência Contra o japonês Noizic Vamos aqui Conferindo Do outro lado Também agora Ali finalmente O Slank Consegue Tirar Um pouco Do peso Da sua base Com o castelo É Trabalho em equipe É a única forma Das equipes Conseguirem se ajudar No game A gente vai aqui Conferindo Como que se Sucede A pessoa Todo ataque E economia No mapa De migração Lá para cima A gente confere Agora também Os persas Fazendo todo O avanço A gente vai Confedendo aqui O Hera Fazendo todo O esquema De cavalarias Móveis Pelo mapa De migração Na parte Da esquerda Vai Quebrando aqui Todo o castelo Vai tendo ali Todos os plumados Também fazendo ali O suporte Contra os Halbard De seu adversário E é basicamente Essa ideia Limpar tudo Pessoal Não dá Não dá chance Ali Os elite Não são nem Elite plumados São basicamente Plumados Normais Na equipe Chilena Vamos conferindo Por enquanto Agora o Nero Vai virando Paladino Com a civilização Dos humus Tentando fazer Invasão No sistema Superior Da base A equipe Chilena Vai brigar Até o fim Não tem Conversa Lá em cima Agora o Vikings Também vai tentando Retomar O Ha Tá com Top 32 Por enquanto É o jogador Com o menor Pop na partida Mas logicamente Que ambas Partes Dos jogadores Vão se auxiliar Olha ali A instalação Pesada Que vai tentando O jogador Da civilização Dos humus O chileno Nero Muita força Da equipe Chilena Demonstrando Galera O que a equipe Chilena Tem no braço Contra Os seus adversários Ali Os maias Tentando segurar Aquela instalação Contra Os jogadores Da equipe Dos maias Olha só A jogada Interessante Do Noizic Fazendo todo o transporte Lá em cima Por enquanto Agora o Nero Vai se instalando Muito bem ali Na parte Superior Da base Naquela parte Do mapa De migração O jogador Da cor amarela Conseguiu O ISP Fazer um domínio Marítimo Por toda A encosta Dos seus adversários Dificultando Qualquer mobilidade Da equipe Canadense Agora Paladinos Chegando ali Na base Da equipe Canadense Olha ali A situação todo o avanço, vamos analisar mais e mais paladas que vão fazendo todo o processo para o meio central da equipe canadense dificuldade, o jogador já tá fazendo falta, vai ter problema a equipe canadense por causa dos paladinos, ele certamente que deve ter sido desligado, o jogador da civilização dos Hunos, aqui agora vários paladinos pra pegar os plumados dos jogador mentalis, que é o top score, o jogador da cor amarela, o Ice B fazendo a função marítima e os outros players tentando fazer invasão terrestre, muita briga por enquanto, pessoal, no mapa de migração 46 minutos vamos analisando aqui agora o Slam praticamente sem nenhuma função aqui na sua ilha central, tentando agora ele fazer a função de opar os paladinos na equipe canadense, galera, não vai parar por aí a briga segue no game 63 a pop do Ra praticamente tá tentando aos poucos voltar ali a sua questão econômica vamos conferindo como que vai se funcionando toda a parte de briga no mapa de migração a gente vai aqui conferindo Mayas ali vai fazendo todo o suporte no mapa, a gente vai conferindo aqui agora a briga dos plumados do jogador mentalista e a briga pra manter de pé todo esse processo estratégico central no mapa de migração 50 minutos lá na parte superior ainda alguns barcos do jogador o Ice B dominando ainda muita briga de cavalo basicamente ali agora houve uma pausa o Slam tentando trazer a equipe canadense de volta pra briga vamos conferindo agora ali o up de paladinos up também de Burnace que seria a parte de ataque dos cavalos muita coisa acontecendo vai continuando aqui o jogador fazendo todo o processo finalmente virada dos paladinos ali por parte do jogador adversário Slam agora também vem os paladinos por parte do Hera vão então basicamente tentar fazer um 2x1 pra cima desse cidadão aqui galera o Persas Whitecarte também deve buscar em breve a sua instalação começa-se ali fazer todo o processo basicamente na parte estratégica a equipe chilena pode tentar buscar alguma espécie de trade marítima trade COG mas por enquanto ninguém pessoal vai tendo agora ali a gente vai conferindo com a Inage tentativa logicamente de começar a fazer trade aqui compacta da equipe canadense a vantagem que a equipe canadense tem melhores instalações isso é fato eles tem aqui 3x2 pra cima de apenas do Unos galera ele não tem sozinho como tentar brigar contra isso aqui vamos analisar aqui como é que vai funcionando o jogador aos poucos de Vikings vai se instalando vai se recuperando pra equipe canadense basicamente algumas partidas que aconteciam ano passado no Copa no caso Clan Masters era 3x4 um jogador fazia apenas a função de Slinger galera e aqui o Vikings parece que vai trabalhar com a função de Slinger vamos analisar como que vai funcionando aqui o avanço mais e mais ataques pra cima dos jogadores adversários vai soltando aqui agora ali o cavalo aquelas duas trebuchets pra cima ali do seu adversário soltando muita coisa pra cima da equipe adversária o jogador chamado The Mentalist a gente vai aqui cumprindo agora o Hera também tem paladinos agora um problema pra equipe chilena dois players com muitos paladinos e ainda suporte demais galera o que interessa isso aqui eles tem aqui não deem 2x0 pra equipe chilena mesmo com vantagem na pontuação da equipe adversária o que valeu foi a instalação central das equipes galera então é isso aí que eu sei gostar do vídeo comentem dêem o like até a próxima Tchau